Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos aqui na nossa campanha A Queda do Gigante, mais um dia na presença do Senhor, 28º dia, gente, 28 dias, está completando hoje na nossa campanha A Queda do Gigante, gente, como Deus tem feito coisas grandes, exatamente, coisas maravilhosas em nosso meio, Deus está agindo em nosso favor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, você que está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode ter certeza, se você está aqui, é porque Deus tem algo com você nesta oração e neste canal, hoje a nossa oração é muito específica, muito, mas muito específica, nossa oração hoje é pela Queda do Gigante do Desemprego, Queda do Gigante do Desemprego, gente, quantas pessoas estão agora, neste exato momento, você está me ouvindo e você está desempregada, né, talvez você esteja aí colocando, certo, os seus currículos, esteja aí realmente se esforçando, fazendo de tudo, mas você continua desempregado, né, faz algum serviço aqui, faz outro ali, certo, para ir cobrindo algumas despesas, algumas coisas, porém, todavia, o que você tem pedido mesmo e o que você está precisando, certo, é de um emprego, né, e isso não está acontecendo, se eu te falar uma coisa, às vezes é gigante, né, gigante que tem se levantado, fechado as portas para você não prosperar, para você não receber a tão sonhada, né, a tão sonhada porta aberta, a porta do emprego na sua vida, talvez eu também esteja aqui com pessoas que você pode estar dizendo, pastor, eu não estou desempregado, mas na minha família, na minha casa, tem pessoas que estão desempregadas, pastor, tem pessoas que precisam realmente de uma porta aberta, então, hoje a nossa oração é isso, nós vamos colocar diante do Senhor, certo, vamos colocar no altar da intercessão, certo, seja você que está desempregado, ou seja você que vai orar por alguém que precisa de uma porta de emprego, porque essa pessoa está desempregada, e olha, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos pedir para que o Senhor venha abrir porta, sendo que essa porta vai ser uma porta que vai glorificar o nome do Senhor, essa porta não vai ser um problema na sua vida, mas essa porta vai ser uma porta vinda de Deus para você, certo, porque tudo aquilo que é de Deus nos edifica, tudo aquilo que é de Deus traz recompensa, traz resultado, está entendendo? te traz crescimento, exatamente isso, então nós vamos orar, vamos pedir do Senhor que ele venha abrir uma porta para você, certo, para você que está desempregado, uma outra, um outro momento aqui de oração, certo, escute bem o que eu estou lhe falando, você vai orar junto comigo, daqui a pouco, fica comigo aqui, nós também vamos orar, caso você esteja desempregado nessa situação, mas você está dizendo, pastor, na realidade o que eu quero é por algo, certo, um negócio próprio, um negócio próprio, pastor, mas às vezes eu não sei por onde começo, a grande realidade eu não sei o que, como é que eu tenho que fazer, escute o que eu vou lhe falar, aí a gente também vai orar, certo, para que Deus possa lhe dar uma ideia, escute o que eu estou lhe falando, Deus vai abrir a tua mente e vai te dar uma ideia, Ele vai falar o teu coração, Ele vai mostrar para você a porta que você tem que entrar, para você crescer e desenvolver um negócio, é isso que a gente vai orar, que às vezes esse gigante está impedindo, certo, tanto para aqueles que querem realmente um emprego, trabalhar empregado em uma empresa, uma indústria, alguma coisa, ou aqueles que estão pedindo algo de Deus, algo próprio, né, para empreender, e as coisas estão certo, não estão dando certo, as portas estão fechadas, então a gente vai orar, porque isso também é gigante, que está impedindo o teu crescimento financeiro, e a gente vai orar por isso agora, em nome do Senhor Jesus, esse gigante vai cair por terra, em nome do Senhor, creia, crê somente, porque Deus tem o melhor para a sua vida, a vida que você está vivendo é uma vida talvez aí de sofrimento, na área financeira de muitas adversidades, certo, você tem até se esforçado, mas a coisa não está acontecendo, mas nós vamos orar, creia no poder da palavra e da oração, a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, Ele vai abrir uma porta, e você vai entrar por ela, em nome do Senhor Jesus, mas antes de eu fazer essa oração com você, peço para você, caso você não seja inscrito no canal, pastora, eu não sou inscrito aqui no canal, eu estou pela primeira vez, estou pela segunda, estou pela terceira, mas você já é inscrito no canal, você já se inscreveu? Se você não se inscreveu, olha, se inscreva no nosso canal, certo, é muito importante você se inscrever, não paga nada, é gratuito, fica tranquilo, tem um botão aqui embaixo que está escrito assim, inscreva-se, tu clica nele, na sequência vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas, tu clica no sino, clica também na palavra todas, tá gente, não se esqueça, clica na palavra todas, que é para você receber todos os dias, os devocionais pela manhã, que são as séries que nós aqui postamos todos os dias, exatamente, e à tarde as campanhas aqui na presença do Senhor. Eu quero te acompanhar, quero trazer a palavra de Deus para a sua vida, quero ver o teu crescimento espiritual, o teu crescimento financeiro em todas as áreas da sua vida, mas para isso você precisa se inscrever, que é para você receber aí no teu celular as notificações, tá bom? Gente, olha, não se esqueça, deixa o seu joinha, deixa o seu like, esse botão que tem esse dedinho assim positivo, aperta aí agora, não leva um segundo da tua vida, mas tem uma diferença aqui no canal, sabe o que vai acontecer? O YouTube vai pegar essa palavra, essa oração que a gente vai fazer agora, e ele vai enviar para outras vidas, tudo isso por quê? Porque você apertou o like, você deu o joinha, você disse, pode enviar para outras pessoas, é em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, gente, vamos orar como sempre, durante essa campanha eu estou orando junto com vocês a oração do Salmo 91, né? Então vamos orar com muita fé, te concentra agora em Deus, fecha os teus olhos se você pode, e ore com muita fé neste momento. Ore assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da perte perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor Deus dará horda aos seus anjos, segundo a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com teu pé em pedra, pisarás o leão em a áspide, calcarás aos pés o filho do leão em a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-doei e o glorificarei, dar-lhe-ei a abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação, Senhor meu Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, chegando em mais um dia, vigésimo e oitavo dia, meu Deus, da nossa campanha, a queda do gigante, meu Senhor, e hoje a direção do Senhor, é a oração, em favor de todos que estão desempregados, Senhor, todos que estão, Senhor, em busca de um negócio próprio, meu Deus, mas nós bem sabemos, Senhor, que o nosso adversário, esse gigante terrível, Senhor, tem lutado, meu Deus, contra a vida desta pessoa, tem lutado, meu Deus, contra a prosperidade desta pessoa, há, Senhor, uma escassez, há um gigante, meu Deus, que está roubando, que está roubando as ideias, que está tirando, Senhor, as oportunidades, que está mantendo as portas fechadas, Senhor, muitas vezes, meu Deus, quando tudo já está certo, parece que já vai dar tudo certo, Senhor, esse gigante está metendo as suas mãos sujas, meu Deus, está impedindo, Senhor, sim, está impedindo, Senhor, a vitória completa, na vida deste irmão, na vida desta irmã, Senhor, mas hoje, meu Deus, pelo poder das promessas do Senhor, pelas promessas do Salmo 91, Senhor, ah, meu Deus, o Senhor é o general de guerra, o Senhor é quem está na frente das batalhas, o Senhor é aquele que abre porta, aonde não tem porta, o Senhor é que destrava, Senhor, sim, meu Deus, tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que é cadeia, tudo aquilo que é corrente no mundo espiritual, é o Senhor que desfaz, a Tua palavra nos diz que o Senhor se manifestou, para desfazer as obras do nosso adversário, neste momento, meu Deus, joga por terra, Senhor, sim, joga por terra, todo gigante, meu Deus, que está fechando as portas, Senhor, que está travando, meu Deus, a oportunidade de emprego para a vida deste irmão, para a vida desta irmã, Senhor, tantos anos já desempregado, tantos meses já desempregado, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que tenta, tenta um negócio próprio, Senhor, mas as coisas não acontecem, não avança, meu Deus, destrava, Senhor, joga por terra este gigante, meu Deus, porque o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus nos garante a vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, desfaz as obras do nosso adversário, desfaz as obras do nosso inimigo, Senhor, e abre as portas, abre as portas que estão fechadas, Senhor, a Tua palavra nos diz, que se o Senhor abrir a porta, Senhor, nós entraremos, meu Deus, nós vamos entrar por esta porta, Senhor, a Tua palavra nos garante, meu Deus, que aquele que entrar, Senhor, pela porta que o Senhor vai abrir, porque o Senhor é o Deus, que abre porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém, ninguém pode fechar, Senhor, abre as portas, Senhor, abre as portas, Senhor, por esta pessoa, que está clamando, Senhor, que está pedindo, meu Deus, que está pedindo, Senhor, algo, Senhor, próprio na Sua vida, ou até mesmo, Senhor, uma oportunidade, uma empresa, meu Deus, abre a porta, Senhor, olha a necessidade desta pessoa, olha o esforço, olha o empenho desta pessoa, Senhor, em lutar, em ir atrás, em correr, Senhor, ah, meu Deus, buscando, Senhor, uma alternativa, buscando uma resposta, Senhor, Tu és o Deus, Tu és o Deus, que está na frente dos Teus servos, Tu és o Deus, que está na frente das Tuas servas, Senhor, tira os impedimentos, tira as barreiras, tira os obstáculos, tira as mãos sujas, desse gigante maligno e satânico, Senhor, nós declaramos nesta hora, pelo poder da fé, pelo poder da palavra do nosso Deus, que as portas estão sendo abertas, e que todo gigante, todo gigante, está caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos aonde você está, com muita fé no Teu Deus, com muita confiança no Senhor, levante a sua mão e diga, em nome de Jesus Cristo, repita comigo, em nome de Jesus Cristo, todo gigante, todo gigante do desemprego, todo gigante que tem fechado as portas para a minha vida, todo gigante que tem fechado a porta para a minha família, todo gigante que tem lutado, em nome do Senhor Jesus, trancando, fechando, impedindo, a minha bênção financeira, o meu trabalho, o meu negócio próprio, eu declaro nesta hora de oração, pelo poder da palavra, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, que caia por terra agora, em nome do Senhor, o Senhor Jesus te repreenda, o Senhor Jesus te lança por terra agora, em nome de Jesus, declare, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ainda com uma levantada, diga, eu tomo posse, eu recebo a porta aberta, eu recebo a ideia que vem de Deus para a minha vida, eu recebo as bênçãos de prosperidade, eu recebo a porta que Deus está abrindo para a minha vida, ou para a minha família nesta hora, porque é Deus que peleja por mim, é Deus que peleja pela minha casa, em nome de Jesus, diga amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus, gente, que maravilha, gente, que presença, que presença poderosa, eu sei que Deus está abrindo porta para você, fique atento ao sinal de Deus, fique atento ao sinal de Deus, escute o que eu estou lhe falando, vai acontecer, esses dias vai acontecer, esteja pronto, esteja atento, para você não perder a oportunidade, daquilo que Deus vai abrir para você, fique atento, escute o que o Senhor manda eu dizer para você hoje, fique atento, para você não perder a oportunidade, que Deus está selando na tua vida, em nome do Senhor Jesus, tanto para esses que estão pedindo uma porta de emprego, ou para aqueles que estão pedindo, uma ideia, uma direção de Deus, Deus vai abrir esta porta para você, creia, em nome do Senhor Jesus, gente, como é bom, como é bom a gente estar na presença do Senhor, como é bom a gente estar orando, falando com Deus, gente, não tem coisa melhor do mundo, do que a gente estar aqui, todos os dias, no finalzinho da tarde, exatamente, final da tarde, início da noite, estamos aqui, no nosso momento de oração, na nossa campanha, a queda do gigante, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, eu peço para você, deixa certo o seu like, deixa o seu joinha, compartilha com sete pessoas, sete pessoas que você conhece, exatamente, compartilha, envia lá no WhatsApp dessa pessoa, agora, você conhece uma pessoa que está desempregada? Pastor, eu conheço, pastor, eu não conheço uma não, eu conheço várias, envia essa oração, Deus vai jogar esse gigante por terra da vida dela, da vida dele, em nome do Senhor Jesus, tá bom, você vai voltar aqui para testemunhar, o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor, ou ele vai te dar um negócio próprio, toma posse, porque é de Deus para a sua vida, tá bom, compartilha, com quem você sabe que precisa, faça o bem gente, vamos semear, em nome de Jesus, e olha, amanhã de manhã cedo, gente, é cedo, é cedo, é cedo, eu vou estar de volta aqui no nosso canal, para mais um início, de uma nova série aqui no canal, você quer saber qual é essa série, amanhã cedo, você vai saber, esteja com a gente, porque vai ser poderosa essa semana, gente, olha, se eu fosse você, eu não ia perder por nada, durante essa semana, eu ia estar todas as manhãs também, porque vai ser bênção de Deus, para a sua vida, vou aguardar por você, tá bom, um forte abraço, uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus, e amanhã, à tarde, eu estou no chat online, ao vivo, com todos vocês, para mais um dia da nossa campanha, em nome do Senhor, um forte abraço.